Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também. E vamos aqui para mais um vídeo. Só esclarecer uma dúvida, né? Um tempo atrás eu mostrei meu WhatsApp aqui, que nem eu estou mostrando agora. E daí o pessoal ficou perguntando o que era aquela mancha vermelha na minha foto. É que fica pequenininho, aí não dá para ver, né? Mas deixa eu abrir aqui, ó. Isso aqui é um retiro, tá, galera? É um retiro campestre, né? Então, épocas, por exemplo, de carnaval, né? Então, a gente se retira, né? Aí para uma sede campestre e fica ali três dias retirados do sistema. Sem celular, sem internet. Orando, louvando, né? Um encontro muito legal, assim, com o criador, né? Dá até um amigo meu, pô, mas tu tá joelhado para uma cadeira vazia. Quem disse que tá vazia, né? Olha ali o que que tá ali, ó. A palavra do criador, né? Então, é a fé, né, meus irmãos? É isso aí, né? Toda uma glória do nosso criador. Mas vamos lá, né? Hoje eu vou responder ao nosso amigo aqui, ó. Ed Carlos Pinheiro. Obrigado, viu, pela colaboração com o canal. Então, lembrando, vocês podem deixar suas perguntas, né? Conforme eu vou tentando responder todas, certo? Então, ele coloca assim, ó. Cara, faz um vídeo explicando como eles medem a altitude dos montes em relação ao nível do mar no globo, né? Porque não faz sentido algum, né? Entendeu? Não, deixa comigo. Então, vamos aqui. Obrigado aí, o Ed Carlos Pinheiro, né? Então, vamos aqui. Vamos pegar aqui, ó, o Google Earth, né? Lembrando que eu já expliquei como que essa ferramenta é criada, né? Se você tem alguma dúvida, vai na lupinha aqui do canal, tem um vídeo aí sobre voos aerofotogramétricos, certo? Então, não tem nada de imagem de satélite, nada. É um avião que passa fotografando todo o plano terrestre, depois um software, né? Criam-se os mapas, né? Infelizmente, eles colocam numa bola, né? Infelizmente, né? Mas um dia vai chegar que vai ser tudo esclarecido e não vai mais existir esses mapas redondos, ridículos aí. Então, beleza, galera. Temos aqui o Monte Everest, certo? Monte Everest, ele tem uma altitude aí de 8.848 metros, né? Basicamente, 9 quilômetros aí, né? Redondando 9 quilômetros, certo? Então, como que é possível, cara, né? O Ed Carlos tá certo. Como que é possível existir nível do mar numa bola? Quer ver? Olha só. Aqui tá o Monte Everest, certo? 9 quilômetros. 9 quilômetros de altitude a nível do mar. Então, ele está a 9 quilômetros, né? O pico dele está a 9 quilômetros acima do nível do mar, ok? Mas que mar? Que mar? Porque, olha só. Aqui nós temos... Aqui, ó. Baía de Bengala. Olha só, né? O Monte Everest tá aqui, né? Nós temos aqui Baía de Bengala. Beleza? Qual mar? Será que foi desse aqui, o Mar Arábico, que eles mediram o nível? Ou foi aqui da Baía de Bengala? Ou foi aqui do Mar de Andamão? Golfo da Tailândia aqui? Ou o Mar da China Meridional? Meridional? Ou o Mar da China Oriental? Que mar que eles tiraram o nível? Bateram o nível pra... Pra dizer que a montanha está a 9 quilômetros, né? Acima do nível do mar. E aí? Porque você pode perceber, né? Que no globo não tem como ter nível, né? É uma bola, cara. Como que vai ter nível do mar? Só existe nível do mar porque, de fato, meu amigo, por mais que você não queira aceitar, né? Nossos amiguinhos globalistas aí, né, Ed Carlos? Por mais que eles não queiram aceitar, né? A Terra é plana. Só por isso que nós temos nível. Nível do mar. Ok? Beleza? Né? Então, é aí. Vai ficar a pergunta aí, ó. Né? Que nível? Porque daqui até aqui é uma medida. Daqui até aqui é outra medida, né? Então, se você bater um nível aqui pro Monte Everest, vai dar um nível. Certo? Se você bater outro aqui, vai dar outro nível. E aqui também. É, meu amigo. Essa bola aqui não serve pra nada, né? Então, aqui, ó. Na verdade, galera, quem faz essas medidas, são os nossos amigos agrimensores, né? Então, tem um vídeo aqui no canal de um agrimensor terraplanista, é John Edward Quinlan, certo? Depois vocês assistam aí, certo? Tem um vídeo aí no canal. Um terraplanista antigo, né? Um agrimensor, né? Que também combatia, né? O globo imaginário, né? Divulgava terraplana, certo? Então, é assim que eles fazem, tá, galera? São os agrimensores, né? Então, é os agrimensores que fazem essas medidas, tá? Aqui, ó. Olha só o que eles colocaram aqui, ó. O altímetro barométrico, né? É o tipo mais comum e coleta as informações a partir das medidas de pressão atmosférica. No interior desses dispositivos, há uma câmera metálica selada, uma mola e um ponteiro que indica altitude em questão, né? Em metros ou pés, certo? Então, eles falam, não, que nós temos um equipamento, né? Que mede a altura da montanha pela gravidade. O gravímetro? Isso aí, galera, eles estão usando uma outra física e dizem que é a gravidade, né? Então, na verdade, galera, é os agrimensores com esses equipamentos aqui, ó, que medem a pressão atmosférica, né? Claro que no topo de uma montanha vai ter uma pressão atmosférica, no nível do mar vai ter outra. Então, eles conseguem medir essa pressão atmosférica que está no topo da montanha, né? Fazer uma medida comparando com o nível do mar e você vai ter a altitude da montanha, né? Lembrando que tem diferença entre altitude da montanha e altura da montanha, certo? A altura da montanha é desde a base dela até o pico e a altitude da montanha é do pico ao nível do mar, beleza? De repente, um dos globalistas não sabe disso, né? Então, tá aqui, ó, isso aqui teve uma polêmica um tempo atrás, que teve um terremoto muito grande e eles falaram que o pico do Everest subiu, né? Outros falaram que ele desceu, daí não sabiam mais a medida exata, né? 8.844 metros, né? E daí, daí, outros falaram que era 8.848 metros, e daí eles tiveram que medir de novo, né? E olha aqui quem foi medir, olha quem foi medir aqui, ó, olha aqui, ó. Nas primeiras vezes foi usado um teodolito, né? Instrumento de medição da trigonometria das montanhas, utilizado à distância no horizonte, O Agrimensor, o Agrimensor Everest contribuiu nesta missão com medições muito precisas desde o Himalaia até o extremo sul da Índia, né? Em 1852, o matemático Bengali Radanath Sikdar informou que o pico, né? O pico 15 da Cordilheira era o mais alto do mundo, com uma altura de exatamente 8.839 metros. Dê conta a história, né? Muito interessante, né? Verdadeiros heróis, né? Porque, meu amigo, Monte Everest, cara, já infelizmente já pessoas que foram pra lá não voltaram mais. Pois é, né? Inclusive tem um assunto rolando a internet aí, porque antigamente tinha um, infelizmente, um corpo congelado, né? Na subida do Everest, que como você não tem como tirar as pessoas de lá, né? Que infelizmente morreram congeladas, né? Elas ficam ali, cara. Ali fica o lugar delas, ali. E seguinte, cara, ele virou um ponto de encontro, cara. Olha só que sinistro. Dos escaladores. Virou um ponto de encontro. Só que esse corpo sumiu agora. E é um lugar, nesse lugar, no Monte Everest, você não tem ali avalanche, né? É um lugar bem protegido, né? E, cara, é impossível alguém tirar o corpo dali e trazer pra baixo. Porque é impossível você escalar com o corpo, não tem como. A escalada é terrível ali, né? E esse corpo sumiu. Então, tá rolando esse mistério aí, né? Beleza, né? O que é um agrimensor? Você já deve ter visto aí, né? Pela sua cidade. Às vezes, até na sua rua, né? Eles estão ali fazendo as medições, né? Pessoa que mede campos, propriedades rurais, né? Faz cálculos aí de áreas, né? Altitude, né? Altura do terreno, né? Eles são muito usados aí pra construções, né? Pra você ver ali, né? Bater certinho o nível do terreno, ok? Pra construção sair nivelada, né? Conforme a terra plana. Conforme o nível do mar. Porque só existe nível porque a terra é plana. Porque o mar é nivelado. Os oceanos são nivelados, né? O nivelamento dos oceanos são nivelados. Mas é, eu acho que tem que se falar essas coisas sempre. Eu tenho que falar, né? Então, meus queridos, né? Isso aqui, né? Isso aqui é ciência para os nossos amigos aí, globotardados, né? É, isso aí é ciência pra eles, né? Isso aqui já é loucura, ó. Você tem o nível desde uma piscina pequena, uma piscina maior, uma piscina olímpica, né? Desde um lago, você tem o nível até um oceano, meu amigo. Nível é nível. O nível não se altera, mas nem com bruxaria, nem com... Você pode fazer reza braba aí. Nossa, o nível tem que ser desnivelado pra terra ser um globo. Não vai acontecer, meu amigo. Não vai acontecer. Beleza? Nível é nível. Ok? Daí fica a pergunta pra você aí, né? Porque pra eles, né, galera? Você tá na praia e depois do horizonte começa o desnível... Desnível... Nossa! O desnível da água. Começa uma ladeira, né? No horizonte. Descendo a curvatura do terra. Suposta curvatura. Então fica a pergunta aí. A partir de quantos quilômetros o nível deixa de ser nível? Responde aí, nosso amigo globalista. É, pois é, né? Porque vocês, né, falam que enviam sondas pro espaço, espaço exterior, borda do espaço, né? Sonda Voyager 1, 2, né? Milhares de satélites, querem morar em Marte, plantar batata em Marte, né? Ah, vamos voltar pra Lua, nunca foram, querem voltar pra Lua, nunca foram. A volta dos quilômetros foram. E daí vocês vêm com esses assuntos aí, né? Mas vem cá, por que não se tem um experimento aí, né? Que seja de 100 quilômetros, né? Na Terra, pra vocês... Que vocês provem aí, né? Não existe, cara. Um experimento aí de 100 quilômetros pra provar os 784 metros de curvatura. Cadê esse experimento? Ué, ué. Não, mas não, eu não tô pedindo nada de mais, né? Cadê o experimento aí de 100 quilômetros aí, provando os 784 metros de curvatura? Cadê? Não tem, né? Pois é, né? Porque vocês sabem, se vocês forem fazer, vocês sabem o que vai acontecer, né? Vocês sabem. Vocês sabem o que vai acontecer. Se forem fazer teste de curvatura, vocês sabem o que vai acontecer. Pois é, né, meus queridos? Então, o nosso querido amigo Ed Carlos aí, obrigado aí pela contribuição, né? Porque é uma contribuição, quando você deixa aí nos comentários, né? Uma pergunta, né? Um questionamento, a gente responde, né? Isso aí vai contribuindo, né? Pra todos nós estarmos aí esclarecendo nossas dúvidas, né? Então, galerinha, muito obrigado pela sua presença. Lembrando que hoje à noite temos live, certo? Então, acompanha o canal aí. Assista o vídeo anterior. Eu passei horas editando aquele vídeo, não chegou, infelizmente, né? O boicote tá aí. Não chegou a mil visualizações, né? Ali eu meio que rocho o bambu nos globaloides, mas é pra, de repente, alguém se sentir, né? Cair na realidade, né? Acordar, né? Esse é o nosso intuito. Inclusive, acordar eles aí, né? Porque existem globalistas, que infelizmente acreditam no globo. E existem os globaloides, que combatem a Terra plana, inclusive, né? Pois é. Tomara que eles acordem, né? Então, assista o nosso vídeo anterior. Muito obrigado pela sua presença. E até a live mais à noite aí. Valeu, meus queridos. Fiquem todos com Deus. Fui! Fui!